Olá, eu sou o Felipe e o Salva Vidas do Projeto Meu Novo Paraíso. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre venzenamento em casa e o que devemos tomar cuidado. Bom, primeiramente, guarde todos os medicamentos, os produtos de higiene, de limpeza, longe da frequência das crianças e mantenha-os trancados para que elas não tenham acesso. Depois, o que não devemos fazer é trocar as embalagens originais do produto, para que não tenha possibilidade de confundir algo tóxico com alguma coisa sem perigo. E, de preferência, também utilizar embalagens com travas de segurança, para que a criança não consiga abrir a embalagem ou até dificultar, para que possa dar tempo para o adulto chegar e interver.